tá enchendo aqui o skate né, tá enchendo o skate aqui, tá enchendo aqui o skate né, tá enchendo com essa bomba aqui, tá vendo ó, como se enche o skate né, acho que é pra um truxa pra tá subindo, é um truxa que vai tá usando agora né, ah ok, tá vendo ó, esse daí um truxa vai tá usando agora né, o compoteiro, aí ele tá enchendo o skate, tá vendo ó, como se enche né, o truxa é que tá usando isso daí, cala um turista né, amigo, o truxa lá, ele é de onde o turista aí, é do mesmo país com aquele que tá lá, ah, é do mesmo país com aquele, africa do sul, ah ok, ya ya, o truxa está aí né, ele vai tá entrando aí, os compistas, bota dizendo com essa bicamera, porque ele já está aqui, ele tá vendo ó, ele está aqui, bateando com o skate aqui, tá vendo ó, tá vendo ó, tá vendo ó, ele fala inglês, eu só acho que vergonha que eu tô apanhando aqui, eu não sei falar inglês né, tô ouvindo só, eu vou ter que aprender inglês mesmo né, tá vendo, ele já vai tá andando já com o skate aí na água né, ele já pegou o skate, acho que ele vai tá montando aí né, ó, o skate né, espero que tenham gostado do vídeo aí né, e vendo né, como é que se enche o meu skate aí, mostrando né, vários fichos para esse lugar aqui para tá vendo como é que se anda com o skate, o nosso amigo lá, a gente ainda está lá, ainda andando com o skate né, tá vendo ó, eita, uuuuuh, ele tá dando firme pessoal né, ele tá dando firme né, mas que que é isso né, ele tá dando firme, nosso amigo né, tá dando firme pessoal né, mas que que é, isso né, nossa U такой deixa aqui, tá vendo ó, Hahahaha, isso, é a, andam? Vamos demonstrar aqui, aham, tá mostrando, né, andam, é isso aí, né, acho que ele já saiu aí, pra gostar de ver, ó, agora vai cantar o nosso amigo aí, o outro, né, que está entrando ali, vem lá primeiro em Moçambique, vai dirigindo, né, o, o skate, né. Ah, estou falando de imagem, né, mas já tem que falar, pessoal, já tem que falar, né, você está vendo, né, ah, você está vendo como é que é esse negócio, né, ele vai estar entrando aqui, vai estar entrando aqui, ela agora vai estar entrando aqui, aham, na praia já agora, né, nosso amigo aí, tá entrando, né, agora, né, aham, e eu vou ficar atento aqui, né, meus amigos, né, a gente tem que falar assim, vamos lá, Ah, ele já foi, só a gente tá mexendo, né, tá indo, né, mas tá no ritmo, né, nossa, maravilha, né, maravilha, nossa, isso daí já tá na água já, né, tá na água já. Tá vendo, ó, nosso amigo aqui, nosso amigado, né, ele, nosso amigo, né, tá vendo, ó, não, é isso, né, espero que tenham gostado do vídeo aí, a gente se vê no próximo vídeo e salva-sevo aí, né, tchau, tchau, gente, e compartilha o vídeo aí pra mais gente, né.